Olá, sou Gustavo Rivas de Souza, sou graduando de agronomia na UFR Setor Palotina, sou membro do Sul Pesquisa. Aqui estamos numa área experimental da Cevalle, que faz parceria com o Sul Pesquisa. E nessa área estamos fazendo o manejo de capim amargoso, com controle de diversos tratamentos com gamenicidas, isolados ou associados com glifosato, com inibidores da Plutox, com glufosinato. E estamos fazendo com 20 tratamentos e 3 repetições. E diante dos problemas de caso de resistência de capim amargoso, a gente está tentando vários tratamentos, várias moléculas para tentar controlar essa pantalhania tão problemática no nosso país.